Meu querido irmão, minha querida irmã, eu gostaria de estar aí nesse momento para abraçar você, abraçar em você toda a sua família. Gostaria realmente de estar presente nesse momento tão bonito em que 49 casais, que são vocês que estão aí me vendo nesse momento, estão celebrando a beleza da vida, a beleza do amor. Esse acampamento tem como tripé três coisas fundamentais na vida de um casal, que é a sua espiritualidade, depois a sua missão, porque é coisa fundamental, e depois a relação do casal. Ou seja, a espiritualidade do casal, a relação do casal e a missão do casal são pontos fundamentais na construção daquilo que nós desejamos para a transformação do mundo e de um modo especial nesse caminhar para Deus. E é isso que vocês estão fazendo ao longo desses dias aí em secretário. Portanto, que posso pedir, senão que Deus os abençoe. E não esqueçam daquilo que vocês vão meditar, não apenas durante o acampamento, mas durante a vida, ou seja, o eternamente te amar. Por quê? Porque Deus quis assim. Deus quis tanto essa vida conjugal, que desde o princípio lá do livro do Gênesis, a vida começou por meio de um casal. E a vida de Jesus, no meio de nós, começou através de um casal. Maria e José, para que Jesus tivesse uma família que pudesse abarcá-lo, que pudesse alimentá-lo e, fundamentalmente, que pudesse amá-lo. E esse Senhor quis construir essa grande família que somos todos nós. Assim, é o amor que constrói essa relação. Mas não apenas um amor momentâneo, mas um amor que é perseverante, um amor que é eterno. O amor eterno que nós dedicamos a Deus e, ao mesmo tempo, o amor eterno que nós dedicamos uns aos outros. Mais ainda, o eternamente te amar da vida de um casal. Portanto, sejam profundamente felizes nesses dias. Aproveitem ao máximo, façam essa experiência com Deus, com os irmãos do acampamento e, também, de um modo especial, com aquele e com aquela que você ama, que está aí ao seu lado. Essa graça que nós vivemos quando celebramos a beleza de um casal, celebramos a beleza da vida, celebramos a beleza de cristãos que se unem para celebrar o amor. Deus é amor e, quem ama, permanece em Deus. É essa a graça que nós recebemos a palavra de Deus e é isso que constrói a nossa vida. Assim, que esses dias sejam maravilhosos, que Deus esteja cada vez mais no coração de cada um e não impeça a beleza e a grandiosidade do trabalho que Deus hoje deseja realizar em sua vida, no seu coração, no seio da sua família, para que o mundo seja novo por meio daquilo que é o alicerce de toda a sociedade, que é a família. E, assim, eu peço que, nesse momento, você aceite essa bênção que vem de Deus para a sua vida, para esse encontro, para a sua história, para a transformação de sua existência naquele que é o Senhor. O Senhor esteja convosco. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve.